Olha só, todo mundo sabe que a NPTV está à disposição do povo, não é verdade? E estamos aqui de portas abertas para qualquer tipo de pedido de ajuda. E dessa vez, eu quero, por gentileza, produção, pode colocar na tela aí, tá aí as imagens pra você. Esse aí, ó, é o nosso amiguinho Rochedo, tá bom? Atenção, atenção, o Guga tá procurando o Rochedo que desapareceu ali, nas imediações ali do Mercado do Purga, Infante Banana, tá ok? Pra você que tá nos acompanhando. Pessoal dessa região que visualizar o Rochedo, ele é um vira-lata, tá bom? Pra você que tá nos acompanhando, é um cruzamento meio cruzado aí com o Pitbull. Parece o Pitbull, a gente tá vendo as imagens aí, tá bom? Então se você tiver qualquer informação, por gentileza, entre em contato aí através do celular que está na sua tela, tá ok? Entre em contato lá, fala com o Guga, tá bom? E vamos ver se a gente consegue encontrar o Rochedo aí, tá? Se quiser falar também com a NPTV, também pode mandar o seu alô aqui que a gente avisa eles lá, tá bom? E vamos ver se a gente consegue encontrar o outro lado. Então se você tiver aqui, tá bom? Vamos ver se a gente consegue encontrar o outro lado.